A Polícia Militar de Vargem Alegre entregou dezenas de barras de chocolates para crianças carentes do município. A ação social foi realizada pela PM e pela moradora voluntária Elisângela Silva Brito, que há muitos anos promove atividades como esta para as crianças da comunidade. Foram entregues 70 barras de chocolate para as crianças do bairro popular em Vargem Alegre. A voluntária ainda entregou kits para as crianças.